A prefeitura de Rio Preto anunciou que a tarifa de ônibus vai subir a partir do próximo domingo. Bom, quem paga em dinheiro terá que desembolsar 40 centavos a mais por viagem. Claro, os passageiros, quem depende todo dia dos ônibus, não gostaram aí nada, nada dessa notícia. De acordo com o prefeito Edinho Araújo, o reajuste está previsto em contrato e já deveria ter sido aplicado em 1º de janeiro. A passagem passa então dos atuais R$ 2,60 para R$ 3. Quem fizer uso do cartão ainda vai ter um desconto de R$ 0,10 para desestimular o uso do dinheiro por questões de segurança. O valor da passagem do estudante continua o mesmo. Eu tenho o ônibus de encarar as responsabilidades que o prefeito tem que ter diante dos contratos que a prefeitura firma. E procuramos fazer de forma mais justa e que não onerasse tanto o usuário, mantendo o subsídio e o estudante não terá nenhum aumento. Por mês, ao todo, mais de 2 milhões e 300 mil passageiros usam o transporte coletivo na cidade. A tarifa começa a valer domingo e mesmo sendo considerada barata se comparada a outras cidades do porte de Rio Preto, o usuário, claro, não gostou. Para 3 é muito, hein? Nós estamos perdidos, viu? Fica difícil, né? A gente anda a semana inteira, né? Fica difícil. Pesa sempre no nosso bolso, né? Parte do valor da passagem é hoje subsidiada pelo município. Antes, o bilhete normal tinha um custo de 57 centavos por passageiro para o poder público. Agora, esse gasto é de 43 centavos. Todo mês, somadas todas as faixas de preço, um valor que vai passar de 1 milhão e 200 mil reais. É um pequeno realinhamento para adequar as necessidades atuais da prefeitura. Em contrapartida, as duas empresas que operam no transporte coletivo em Rio Preto vão ter que fazer uma série de melhorias nos pontos e terminais urbanos, além de estudo de Wi-Fi e ar-condicionado nos veículos, instalação de climatizadores de ar no terminal central, entre outras benfeitorias. E o aplicativo para aqueles que utilizam, estando num determinado ponto, possam ter a localização, qual o melhor veículo para que ele possa ganhar tempo. Bom, vamos lá. Vamos colocar os pingos nos is aí, né? Pode usar realinhamento, readequação de tarifa, enfim, o que importa é que a tarifa subiu e a prefeitura vai pagar menos por parte do subsídio. Vai subsidiar uma parte menor. De 50 e quantos centavos, pode me falar aqui, meu diretor? De 57 centavos que a prefeitura pagava antes da tarifa, agora apenas 43 centavos, ou seja, 14 centavos a menos. Alguém tem que pagar a conta. Claro que a empresa não fica no prejuízo. Se a prefeitura não vai e não faz o pagamento, quem que vai pagar? É você, meu amigo. É você, passageiro, que está todo dia aí, passando na catraca de ônibus, andando que nem sardinha enlatada. Por quê? Ônibus super lotado no fim do dia, transporte público, a gente sabe que está saturado. Então, o que acontece? Tem que pagar mais caro. Sabe o que fica bom para você? 3 reais aí para quem paga no dinheiro? É claro que não fica, né? A prefeitura vem com a desculpa, tem que realinhar, tem que readequar por conta aí da atual situação do poder público, da forma que recebeu, a herança que recebeu da antiga administração. O que importa é que o quê? Você que está em casa vai ter que fazer as contas. Todo dia, quem usa um ônibus, pelo menos, vai usar 80 centavos a mais. Na semana, são 4 reais. No mês, são 16 reais a mais que você vai ter de desembolsar. E você fala, casa grande, pode parecer pouco. Faz essa conta no ano para você ver quanto dá. 192 reais é uma diferença e uma diferença e tanto. Então, tem que realmente buscar pelos seus direitos. O transporte está ruim? Tem que reivindicar. O transporte não está de qualidade? Liga lá na ouvidoria do sistema de transporte público e reclama. Porque é um valor alto como esse. De 2,60 já dá um salto para 3 reais. Claro, todo mundo fica bastante bravo.